Que elas gostou, gostou Da picadilha se apaixonou Pela quadrilha L da Vinci aprovou Suas amigas chamam pro rolê Que eu vou tá de captiva, putaria boa Traz o uísque, joga na boca, bala também Pra ela poder ficar bem louca, se intone até Com as que quer transar à toa, vem jogando, vem A buceta por vida louca, vem jogando, vem A buceta por vida louca, vem jogando, vem A buceta por vida louca, se intone até Com as que quer transar à toa, vem jogando, vem A buceta por vida louca, vem jogando, vem A buceta por vida louca, vem jogando, vem Ah, você tá por vida louca Vinte e dois mil que vai mandar pra ti Baila querida, vamos, vamos Que elas gostou, gostou Da picadilha se apaixonou Pela quadrilha ele dá vinte e aprovou Suas amigas chamam pro olé E eu vou tá de captiva, putaria boa Traz o uísque, joga na boca, bala também Pra ela poder ficar bem louca, sintonia tem Com as que quer transar à toa, vem jogando, vem Vem jogando, vem Ah, você tá por vida louca, vem jogando, vem Ah, você tá por vida louca, vem jogando, vem Ah, você tá por vida louca, sintonia tem Com as que quer transar à toa, vem jogando, vem Ah, você tá por vida louca, vem jogando, vem Ah, você tá por vida louca, vem jogando, vem Ah, você tá por vida louca, vem jogando, vem Vinte e dois mil que vai mandar pra ti Baila querida, vamos, vamos Pra mim você é o mais pica danado Tchau, 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 tchau